Seja tranquila pra você comprar tapete oriental e deixar sua casa bem decorada. Inclusive é uma grande sugestão pra presentear no Natal, porque o tapete oriental é até um patrimônio, uma coisa gostosa pra presentear os filhos, os pais, né? É uma peça que vai ficar eterna, decorando muito bem qualquer casa, não é verdade, Yasmin? Aqui na Zagalo você tem várias opções em tapetes orientais, tá? A gente tem muito tapete bonito, esse por exemplo é um... É um Kallen. É um Kallen. Esse daqui já é o Duhi. Olha que trabalho, não é qualquer Duhi, gente. São tapetes selecionados, esse Duhi aqui tá belíssimo e tá com preço ótimo. Tá saindo 15 reais um metro quadrado, parece brincadeira, né? E você tem muita variedade, olha esse outro como tá lindo também. Vale a pena vir verificar e fazer boas compras, porque com esse preço realmente tá moleza. Aqui a gente tem bidjar e ramadã. Esse por exemplo é um bidjar, é um tapete belíssimo. Esse daqui já é um ramadã, não é isso? Qualquer um tá saindo 98 reais o metro quadrado. E aqui, olha, a gente tem um mix que tá muito agradável, porque é um mix de paquistanês. Tem os karaches, pra você que gosta, em várias cores. Tem outros tapetes também. Esse aqui, qual é? Os iranianos. Iranianos, indianos. Tem muita variedade também, é 98 reais um metro quadrado. E só pra terminar, aqui tecidos pra decoração. São todos jacar indiano, não é isso, Yasmin? E tá saindo quanto metro quadrado? 14,90 ou metro... Quadrado. Não, um metro linear. Joia, venha fazer a festa, deixar a sua casa bem decorada. Final de ano é aquela coisa gostosa de família e a sua casa tem que ser a mais gostosa do mundo. Pelo menos pra você, então aproveita. Promoção aqui até a próxima sexta-feira. No domingo eles vão abrir de 10 da manhã até as 4 da tarde. E de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até as 7 e meia. Na Avenida Ibirapuera, 2778, em Moema. E o telefone é 240-4248, não é isso? Isso. Então vem.